Alô, beijo, me ajeita pra tua porta E domingo tem planeta água Ajeita lá Oh, saudade No meio do seu, nega, eu faço sem o seu amor Olha meu bem, estou sozinho, preciso de você Oh Deus, como eu te quero, não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Olha, me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Você pode me dar o seu amor Se um dos que me fez, eu não posso mais herdar O meu coração tá em pedaços, e está em pedaços Se for a bagaça! Poxa amor, eu não mereço esse castigo Mas até brinca comigo, mas não me deixe nessa solidão Poxa amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Olha só, chega aí, ó